A gente está no Ministério da Verdade. Aqui a gente conversa sobre comunicação, enfrentamento ao discurso de ódio e extremismo. O que eu estou vendo aqui? Vamos lá. No segundo turno que conseguimos eleger Lula, as redes sociais foram mesmo fundamentais no processo. Concordam comigo? Vamos juntas pensar no que aprendemos naquele período e que podemos aproveitar agora? Vamos lá. 1. Monte conexões com as pessoas que compartilham as mesmas pautas que tu e usa esses grupos, essas listas, para compartilhar conteúdos importantes e legais que tenham utilidade para as pessoas. Parece simples, mas segue valendo. Usem o status do WhatsApp para mandar aquele recadinho maroto. Parece besteira, mas ele é mais visualizado que o Stories do Instagram. Então, aproveita aquele espaço para reforçar as nossas pautas e as nossas lutas que continuam avançando. Não movimente o algoritmo a favor da extrema direita. O que eles mais querem é dominar as discussões e pautar o engajamento. Por isso, vamos dar like e visualizações para os nossos vídeos, para os nossos discursos e para as medidas necessárias para o povo brasileiro. De olho na desinformação, encontrou uma notícia falsa? Por favor, não curte, não compartilha, denuncia na plataforma e cola ali o link com a verdade, no mesmo post em que ela está anunciada. Usa os assuntos do dia para trazer a pauta política tona nas tuas redes. Assim, te tornará a conversa mais próxima de todas e todos que te seguem. A importância de se vacinar, a volta do Bolsa Família e a importância desse projeto na vida das brasileiras e brasileiros. A urgência em preservar o meio ambiente. Tudo, absolutamente tudo, pode ser político e pode ser escrito a partir do teu olhar. Gente, vamos cuidar a maneira que a gente escreve? A gente não precisa usar palavras carimbadas pela militância, que dizem muito pouco para as pessoas comuns, que não acompanham a política cotidianamente e permanentemente. A linguagem mais acessível nos ajuda a conversar com mais pessoas. Isso não é despolitização, isso é o esforço para que a política chegue em mais pessoas. Por hoje é só. Esse foi o Ministério da Verdade.